Eu ando pelo mundo prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro, eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control Eu ando pelo mundo e os meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control Eu ando pelo mundo e os meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Vão ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher De mulher Eu que já andei Pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente no sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me costa e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue molhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou é ruim Mas saiba que estou em você, minha filha Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado Da pesca o pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou largo, raso e profundo Eu sou a mosca na sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do seco E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O filho que ainda não veio O início, o fim, o fim Quero ver vocês Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio e a moça no meio E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul E a bela e deixou era a bela e deixou A bela e deixou era a bela e deixou A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi E foi justamente pra ela que eu escrevi A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue A bela e deixou era a bela e deixou A bela e deixou era a bela e deixou Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Bramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Eu quero você como eu quero Eu não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto a esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa Longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Música Música Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor-humor das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu rotei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Música Medidão Música Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Oi, o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fomegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado, rachado, suspenso Vê, é o sinal É o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem num romance astral Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante E eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou a estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã te tenho amor E tenho amor E tenho amor E tenho horror E tenho amor E tenho amor E tenho amor Eu sou a dor E tenho amor E tenho amor Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã te tenho amor Te tenho amor Te tenho horror Te faço amor Eu sou a dor Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Que eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Algo me passa por ti, eu sinto E quando estás tu, eu sei que o amor se mexe 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 Que o amor se mexe Eu sei que o amor se mexe Eu sei que o amor se mexe Eu sei que o amor se mexe E Robbie Melâiye iatório Emociones, um síntoma de amor, a prova já está escrita em mim Tu me devolves ilusões, te sinto como a ninguém Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante, desconocida minha importância constante Tu has cambiado a mi forma de ver, é por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones, um síntoma de amor, a prova já está escrita em mim Tu me devolves ilusões, te sinto como a ninguém Presiento que esta vez me enamoré Tu me provocas emociones, um síntoma de amor, a prova já está escrita em mim Tu me devolves ilusões, te sinto como a ninguém Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante, desconocida minha importância constante Tu has cambiado a mi forma de ver, é por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devolves ilusões, te sinto como a ninguém A prova já está escrita em mim, síntoma de amor Voar, voar, subir, 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 ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz, feito um balão No ar, no ar No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol Além do mais, amargo o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe o jaz Som sobre som E mais bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir E esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no luna Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Que concordou Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pão bom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Faça o sinal Repetir o sinal Repetir o amor Repetir o amor Já satisfaz Repetir o amor Já satisfaz Em que o sol derreta Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Do 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 alto coração Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Agora eu quero e fundo lá na emoção Eu só falava inglês E a gente era obrigado a ser feliz E a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera A cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que será que é tempo que lhe falta pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Meu Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou Meu Ceará Eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Obedeci Quando você me quiser Rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais Que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais E melhor que você Quando talvez Precisa de mim Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Vem assim Seja feliz Minha 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 Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Te tirei Amigo, eu me Desesperava Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero É que esse canto torto Feito faca Corte a carne De vocês Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você Sonhava De olhos abertos Te tirei Amigo, eu me Desesperava Sei que assim Falando pensas Que esse desespero É moda Em 73 Mas ando mesmo Descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino Me vai bem melhor Que em luz Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero É que esse canto torto Feito faca Corte a carne De vocês Eu quero É que esse canto torto Feito faca Corte a carne De vocês Corte a carne De vocês Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino me cai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a cara de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a cara de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a cara de vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Assim que é bonito, vai, vem Adelio, vem Pode ver Sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança a destemida Yara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriária da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te seca, careta, quem é você? Que não sentiu o sangue de André Salvador Que não se viu o louco passando pelo E que não riu com a risada de ele o arroz Que não, que não, que nem disse que não O som preto norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a cor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados São que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha A careta ou descartar Quem não ressoviu A propena de dona canô Quem não seguiu O cantivo João se empejavou Quem não amou A evidência sentiu de vovô Quem não é reconca E não pode ser reconexor Vendo a palma, vendo, vendo Vendo o Sufedo norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guitarra Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou me tratar Quem não ressoa, novena de Dona Cano Quem não seguiu, um índigo Joãozinho beijapô Quem não amou, a elegância sutil de popô Ai, que bonito Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não ressoa, novena de Dona Cano Quem não seguiu, um índigo Joãozinho beijapô Quem não amou, a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitte e bardô O sol nas bancas de revistas Me enchem de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nome E os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vão Eu vou Por que não Por que não Por que não Por que não Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nome Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Maba no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não 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 Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não Dê ouvidos A maldade Alheia E creia Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use inteligência Uma vez só Quantos idiotas vivem só sem ter amor e você vai ficar também sozinha eu sei porque sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar conte ao menos até três se precisar conte outra vez mas tente outra vez meu bem, meu bem, meu bem eu te amo meu bem meu bem sua incompressão já era demais nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar conte ao menos conte ao menos até três se precisar se precisar conte outra vez mais tente outra vez mas tente outra vez meu bem meu bem, meu bem, meu bem eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Compite pra você ficar Compite pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Compite pra você gostar Compite pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vida o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Acontece que na vida a gente tem Se feliz por ser amado por alguém Que eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira De jeito ou maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Eu te adoro 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 A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Quero amor sincero Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Maravilha, simbora A gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Maravilha, simbora Na manga rosa Quero gosto sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo travoso E um porca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urussu Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Na manga rosa Quero gosto sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo travoso E um porca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urussu Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Eu, 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 eu Morena Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oh, eu, eu, eu Oh, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Da manga rosa Quero o gosto E o sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo travoso E um porca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de urussu Linda morena Fruta de vez Temporana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez Temporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oh, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Oh, eu, eu, eu Morena Tropicana Uh, eu, 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 eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal